Fala, galera! Tudo bem com vocês? Galera, ó, professor Marcelo Boar aqui pra nós continuarmos o nosso projeto Resolvendo Questões do Enem. Se você é um aluno esperto, uma aluna esperta, já percebeu que pra você se dar bem no Enem, você tem que fazer muitas questões do Enem, né? Resolvendo tudo, cuidado, passo a passo, avançando pra você alcançar o seu sonho. Eu torço muito pelo sucesso de vocês, tá bom? Essa questão aqui é uma questão interessante, é a primeira questão da vida do Enem que caiu lançamento oblíquo nesse formato, tá? Não havia caído antes, essa foi a primeira questão. Vamos resolver com bastante cuidado, você vai ver que não é uma questão muito difícil, tá? Obviamente, ela não é fácil, né? Mas ela também não é muito difícil não. Você vai ver, com bastante cuidado você consegue entender, vale a pena você fazer com bastante cuidado, tá bom? Vamos fazer... Ah, gente, mas antes, por favor, ó, dá joinha nos vídeos, meu, inscreva-se no canal, dê aquela força que você puder pro professor aqui, ó, levar esse ensino de alta qualidade pra todo mundo, tá bom? E não deixe de conhecer minha plataforma, hein? Com o valor de duas aulas particulares, você tem acesso a 12 meses de um ensino de altíssimo nível, tá bom? Muito bem, galera, e essa questão nos diz o quê, Boarô? A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores, chamado Bang Bang. Ok, no jogo, dois competidores, aqui, ó, dois competidores controlam os canhões A e B, disparando balas, né, alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Tu, 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 e eles vão regulando. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial do disparo, V0, e para o ângulo de disparo, o θ, tá bom? É isso que ele tá fazendo. Tudo bem. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala, né, o projétil lá disparado anteriormente, cujo ângulo θ foi 53 graus, passou tangenciando o ponto P. Então, ele disparou, passou tangenciando o ponto P aqui, ó. Ele falou isso. Falou, a gente acredita. No jogo, G, igual ao módulo G, né, 10 metros por segundo ao quadrado. Considere seno de 53, 0,8, cosseno de 53, 0,6, e desprezível a ação das forças dissipativas. Ok. Então, olha que bacana. Ele foi legalzinho com a gente, né? Deu seno e cosseno. Vamos pensar. E deu aqui disponível, tarará. O que ele quer saber, professor Boaró? Bom, vamos deslocar aqui um pouquinho para que a gente possa ver a pergunta. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o menor valor de V0 que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Como é que é, professor? Gente, tranquilo. Olha só. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu fazer um projétil aqui, ó. A bala de canhão. Que vai sair aqui do canhão B. E vai acontecer o seguinte, ó. Tu! Puf! Vai cair aqui. Entendeu a ideia? É isso que ele falou. E a referência quanto ao ângulo de disparo e tal, como é que faz? Boaró, ele mandou usar o mesmo, né? Então, aqui, ó. Vou até deixar isso aqui, ó. Tá caindo, né? Ó. Tá caindo sobre o canhão aqui, ó. Pra acertar. Ah! Então, vamos lá com cuidado. Olha só. Nós temos o ângulo de lançamento. Temos. Que é 53. E nós temos até o seno e o cosseno. Já nos deu? O que mais, professor, que nós temos? Nós temos as medidas. Ó. Tá muito claro aqui no desenho. Tá vendo? 35 metros. Aqui, essa altura. 10 metros, essa daqui. 120, essa distância aqui, ó. Tá? Daqui pra lá. Essa distância aqui. Gente, então vamos lá. Com cuidado, né, professor? Vamos fazer com bastante cuidado que você vai entender bem. Primeiro, gente. Lembrando, né, que no lançamento oblíquo, nós separamos. Eu vou até escrever pra você, ó. Esse assunto aqui refere-se a lançamento oblíquo. Tá? Lançamento. Ó. Oblico. Galera, é o seguinte. No lançamento oblíquo, o legal é a gente separar, é perceber, é entender que nós vamos separar, né, o movimento na vertical do movimento na horizontal. Essa é a primeira grande ideia que você tem que seguir. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa eu vou fazer que são dois eixos. Ó. Um eixo vertical. Aqui pra cima, y. E um eixo horizontal, gente, que vai ficar pra cá, né? Ó. Fica invertido, que normalmente a gente adota, mas não tem problema nenhum, viu, gente? Então, aqui é o eixo x. Então, o eixo y ali, o eixo x aqui, tudo bem? Aqui está a velocidade de lançamento. Que, na verdade, é o cara que ele quer, ó. Velocidade de lançamento. Tô aumentando aqui o tamanho do vetor só pra facilitar a visualização de todo mundo, tá bom? Então, esse aqui é o vetor lançamento. O vetor velocidade de lançamento, o v₀ aqui, ó. Tá bom? Muito bem, boa, Arô. Então, o v₀ aqui. Então, nós temos aqui, gente, ó. Uma componente vertical e uma componente horizontal dessa velocidade. É ou não é? A componente vertical aqui, ó, eu vou chamar de v₀ e y, como normalmente nós fazemos. E essa componente aqui ao longo do eixo x, eu vou chamar do quê? De v₀ x, naturalmente, tá? Ó, v₀ x. Muito bem. Então, nós vamos analisar o movimento na horizontal de forma independente do movimento vertical. Ou seja, nós vamos analisar o movimento ao longo do eixo x de forma independente do movimento na direção y. O movimento no eixo x, gente, é um movimento uniforme. Então, eu vou até escrever isso para você aqui, ó. Eixo x. No eixo x, o movimento é uniforme. Por quê, Boaro? Tá vendo a aceleração da gravidade aqui? Ela existe, né? Mas ela está em que direção? Olha aqui, ó. Na direção do eixo y. Então, no eixo x, o movimento é uniforme. No eixo y, o movimento vai ser uniformemente variado. Não se esqueça disso. Então, aqui eu vou simplesmente usar s é igual a s₀ mais v vezes t. Esse v é o v₀ x, né? A velocidade dele não vai mudar, como eu disse para você. Na direção x, tá? Obviamente, na direção y a velocidade vai sofrer variações, claro. Quem é o s, Boaro, na direção x? O s na direção x é o próprio 120. Concorda comigo? Ó, esse aqui é zero, aqui é 120, ó, nesse ponto. Então, vai ficar 120 igual a zero, mais o v₀ x. Vamos lembrar, gente? De composição de vetores? V₀ x é igual a v₀, ó. O eixo x está aqui, ó. Ó, então, é seno ou é cosseno? É cosseno, né, gente? A cateta adjacente, né? Então, v₀ vezes cosseno de 53. Tá? Então, v₀ x é v₀ vezes cosseno. Olha aqui, fazendo com cuidado, passo a passo, para todo mundo entender. O importante é você estar vendo o seu Enem, é ou não é? E quem é o v₀ y, Boaro? Ó, ops. Quem que é o v₀ y? O v₀ y é igual ao v₀ vezes o seno de 53. Pronto. Revisado isso, posso dar continuidade aqui na resolução, né? Deixa eu só deslocar um pouquinho aqui ali. Se deslocou, ficou ruim, né? Ó, muito bem, Boaroa. Vamos fazer aqui com cuidado. Vamos lá. Então, vai ficar assim, gente, ó, continuando aqui. Então, é 120, é igual a zero. Ponto de lançamento aqui. O v₀ x, como eu apresentei ali para você, vai ser o v₀ vezes cosseno. O v₀ é o cara que ele quer, né, gente? Então, vai ficar v₀ vezes o cosseno. Quanto que é o cosseno de 53? Está aqui, ó, 0,6. Ele nos deu. Vezes o tempo t, que nós também não temos, tá, gente? Então, nós temos duas incógnitas aqui. É só esse detalhe. Só que o que eu vou fazer? Eu vou escrever o t em função do v₀. Você já vai entender por quê. t vai ficar igual a 120, dividido por quanto? Por 0,6 vezes v₀. Sabe por que eu fiz isso? Porque agora, né, aqui eu pensei no eixo x. É ou não é? Agora eu vou pensar no eixo y. E vai ficar assim, então, ó, eixo y. Ao pensar no eixo y, nós temos o quê? Um movimento uniforme ou um movimento uniformemente variado? Isso, nós temos um movimento uniformemente variado. Então, qual é a equação que nós vamos usar, Boarô? Nós vamos usar a equação do sorvetão. Então, s é igual a s₀ mais v₀t mais a t² sobre 2. Agora, olha só que interessante. Esse cara nós não temos, né? É o cara que ele quer que vai aparecer ali, ó. E o tempo nós vamos substituir. Só que aqui você tem que ficar atento com uma coisa. Esse v₀ é o v₀y, tá, gente? Esse v₀ é o v₀y. Porque nós vamos analisar o eixo y aqui. Quem que é esse s, Boarô? Esse s, gente, é essa altura aqui, ó. É o 35. Por quê? Porque, ó, ó, olha aqui, ó. Entendeu? Olha aqui, ó, essa altura. Quanto que vale essa altura aqui, ó? Essa altura vale os 35. Ah, que interessante, professor. Isso. Então, vai ficar assim. Escrevendo aqui embaixo, tem mais espaço, né? Então, ó, vai ficar 35 é igual. Gente, vai ser zero. É zero, tudo bem? Ó, esse ponto de lançamento aqui, poxa, mas é zero. Vai ser igual a v₀y, que é v₀, vezes seno de 53, que é 0,8, que está aqui também no texto. Vezes t, percebe? Vezes t, mais a, quem que é o a? É a aceleração da gravidade, né? Ó, a vezes t ao quadrado sobre 2. Eu faço passo a passo para todo mundo entender, né? Você podia ter feito direto, se você quisesse, tá? Você podia pegar o t e substituir aqui, ó. Aqui e aqui e fazer a conta, tá bom? Eu vou fazer isso agora, nesse próximo passo, para todo mundo entender. Então, vai ficar como, barulho? Gente, mas antes, posso simplificar aqui? Acho que vai ficar melhor até para a gente trabalhar, né? 120 por 0,6 é o mesmo que, vou reescrever aqui, tá? É o mesmo que 1.200 por 6, que é quanto? Que é 200, né? Que é 200 sobre v₀, tá bom? Só escrever assim, ó. 120 por 0,6 é o mesmo que 1.200 por 6, que é 200. Então, é 200 dividido por v₀. Então, vamos lá. Continuando aqui agora, então. Então, vai ficar assim, ó. 35 vai ser igual ao v₀, vezes 0,8, vezes o t, que é 200 dividido por v₀. Olha que beleza. Esse v₀ com v₀ aqui, ó. Já vai cancelar, né? Gente, aqui, ó, tem um detalhe importante, tá? Ó, deixa eu voltar aqui. O sinal aqui é negativo, né, Barulho? Isso. Quem ficou esperto, quem ficou atento? Acertou. Por quê? Porque aqui, ó, o y está apontando para cima, porém a gravidade aponta para baixo. Então, aqui tem que ser o sinal negativo, tá? Então, vai ficar menos 5 vezes t². Então, é esse cara aqui ao quadrado. Ou seja, é 200 ao quadrado sobre v₀ ao quadrado. Assim, ó. Tá bom? Muito bem, bora. Vamos continuar, então, gente. Passo a passo, com cuidado, 35 é igual. Ó, 200 vezes 0,8 é o mesmo que 20 vezes 8, tá? 2 vezes 8 é 16, então é 160. Tudo bem? 160 menos. Gente, aqui é o seguinte. Veja só uma coisa. Eu não vou nem me preocupar em levar esse cara aqui ao quadrado agora, porque eu vou tirar uma raiz quadrada depois. Tudo bem? Então, eu vou deixar esse cara aqui, ó, para você ver como eu vou trabalhar com isso daqui a pouquinho. Ó, dividido por v₀ ao quadrado. Muito bem. Estou no limite ali, né? Deixa eu ganhar um pouco mais de espaço aqui agora. Como é que fica, professor? Fica assim, ó. Isso é o mesmo que passa esse termo para cá, ó. Vai ficar 5 vezes 200 ao quadrado, dividido por v₀, é igual a 160 menos 35. É ou não é? 125. Tudo bem? Então, vai ficar 5 vezes 200 ao quadrado. Opa, faltou quadrado aqui. É igual a 125. Ó, 125 vezes o v₀ ao quadrado, tá? Peguei esse v₀ aqui, ó. Passei ele para lá multiplicando. Só isso. Então, vai ficar como, professor? Vamos simplificar? O que você acha? Ó, 5 aqui, ó, dá 25. 5 vezes 25 é 125. Sabe por que ficou legal? Porque aí ficou, gente, uma raiz bonitinha para trabalhar. Ó, aqui vai ficar assim. V₀ ao quadrado é igual a 200 ao quadrado, dividido por 25 ao quadrado. 25 ao quadrado não, dá 25, que é 5 ao quadrado. Então, é ou não é? Ah, então, ao tirar a raiz, como é que vai ficar, professor? Tranquilo, ó. 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 Então, aqui vai ficar, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu puxar todo mundo para cá. Vou ter que deslocar muito mais para lá. Aí eu termino a conta ali. Tudo bem? Então, continuando. Bora! É isso aí, gente. Vamos lá. Então, continuando aqui, vai ficar o V₀ é igual a 200 por 5, que é quanto? Que é 40, tá? Então, o V₀, sabe por que ele falou aproximadamente, né? Que demorou exato? V₀ é igual a 40. 40 o quê? Boarou. 40 metros por segundo, tá? Essa questão foi a mais difícil, gente, dessa prova do Enem. Ó, a resposta é o exercício da letra C de Cristo. Mas, se você olhar com cuidado, se você fizer com cuidado, você vai ver que não é uma questão muito difícil. Tem que ficar atento com alguns detalhes apenas. Resposta, questão, letra C. Tá legal? Muito bem, Boarou. É isso aí, galera. É isso aí. Vamos pra cima. Meu, acredite em você, tá? Acredite no seu potencial, faça tudo com cuidado, passo a passo. Anota o nome do vídeo, volta, faça ele depois novamente com cuidado, que vai dar super certo, tá bom? Galera, então é isso. Final do vídeo, sempre deixo os links pra você cair nas playlists e resolver mais e mais questões. Muito obrigado, tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus e até mais, galera. Valeu!